Eu não tenho ciúmes, mas é pra ser meu amigo Sei É chato, né? Você sabe, pô Então vocês ficaram aí Não, 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 não Você fala que não Não, não, depois a gente conversa Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no canal E hoje, gente, eu tô muito tensa Eu tô tensa, eu tô até com falta de ar, porque eu não sei se o vídeo vai dar certo Mas vocês me pediram Mas vocês me pediram E eu vim aqui fazer, né, gente? O que vocês não me pedem sorrindo, que eu faço chorando? Então, gente, vocês me pediram lá no Instagram Se vocês não me seguem no Instagram, correm pra me seguir Porque é lá que vocês me mandam as ideias Mais polêmicas pra eu me fazer aqui no canal E eu tô desse jeito, gente, que eu tava me arrumando E eu não tô arrumada, meu cabelo tá todo fular ainda Mas, o que eu pensei? O Caio vai vir buscar esse trem aqui hoje, ó Né, que a gente ganhou Da Boticário, tá vendo? Ele vai vir aqui no hotel buscar E aí eu pensei, por que não trolar ele? Né, vocês sabem que eu e o Caio Teve um amor de carnaval Mas foi só no carnaval Porque o amor já acabou A gente é amigo hoje em dia Porém, a gente tem um carinho pelo outro, né? E aí, né? Vou trolar ele, por que não? Why? E aí eu liguei pro Ian Falei, Ian, você tá acordado? Como você tá hoje? Será que você toparia fazer uma trolagem com o Caio comigo? E aí ele topou, gente Olha lá Aí o Ian tá vindo pra cá já Tô esperando ele chegar Porque já já o Caio chega E aí eu vou tentar esconder aqui A câmera nas minhas bagunças E na hora que o Caio chegar O Ian já vai tá aqui Aí ele vai Ué, que história é essa? Né, porque o Caio e o Ian são muito amigos Talvez possa ser que ele nem liga e fale Tá bom, que manda a chula aí pra vocês dois Ou ele fique com ciúmes Ou espero que ele fique com ciúmes Porque aí o vídeo tá certo Aí o vídeo fica supimpa demais Mas vamos esperar, né, gente? Eu vou arrumar aqui meu cabelo Agora pra ficar bimimeta E é isso Gente, olha quem chegou aqui Hello Você tá preparado, amigo? Pra fazer a trolagem? Não, eu tô me acostumando, né? Que o povo só me bota em rascada nesse negócio Como você acha que ele vai reagir? Eu tô achando que ele vai falar assim Ah, rir pra lá chulipa, eu não tô nem aí pra vocês dois Não Você acha? Eu, ó Esqueminha, sei lá, rolo de amigo meu Pra mim é homem, filho Eu tô fora Aham Sei Só que o Caio é bem sentimental Eu acho que ele vai ficar muito puto Eu acho que ele vai ficar mais bravo comigo do que com você É, eu também acho Porque você que é amigo dele, assim De anos Entendeu? Aí eu não sei Aí eu vou esconder a câmera Porque o Caio já tá chegando já Você chegou um minuto antes dele Meu Deus E se eu apanhar a culpa é sua, viu? Vou ficar salva aqui no vídeo Eu comprei refrigerante pra você Refrigerante segura um homem de bater em outro? Mas é o meu pedido de perdão Pra mim ou pra ele? Ah, pros dois Tá tudo bem Vou descontar a câmera agora Porque o Caio tá chegando já, gente Vamos lá Vamos ver o que vai dar Não, eu gosto Deixa É esse, né? Ah, pronto Dez e meia da manhã É que ele veio me ajudar a escolher a roupa do podcast A roupa do podcast que eu vou hoje Ele veio me ajudar a escolher Cara, foi assim, eu vim aqui ontem à noite pra gente pensar em milha e ficou tarde pra ir embora Aí eu dormi Não, mas eu dormi e não vou pra lá, sabe? Você fez uma divisória na cama? Não, eu não ligo, a gente não é ele nem nada Mas porra Não, mas... Mano, não Não, eu tô sem reação Não, eu não tenho ciúme, mas é pra ser meu amigo Sei É chato, né? Você sabe? Ah, eu não achei que você fosse... Não, mãe O que você tá pensando? Eu só vim... Fiquei aqui com ela Não, não é nada então Não Não, não é nada Não, não é nada O que é? 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 Eu comprei coca pra você Não, eu não quero reflir Eu comprei coca Não, eu tô falando com ele Eu não achei que você ia ficar assim, cara Não, assim como? Você quer comprar? Eu acho que eu preciso também Eu quero afetar, querendo oferecer... Ajuda aqui Mas eu não quero, eu vou falar o quê? O que é esse cara? Então, se esse cara é isso Não, não é esse cara Não, Kai, calma, mãe Você falou que... Para, velho Não, não, depois a gente conversa Não, a gente vai pagar a gravação já já Para com isso Você já vai com a Dilma aí, uai? Não, não é ciúmes, é respeito Ciúmes é uma coisa, respeito é outra Se perder, o respeito Vai, Kai, nada a ver Tudo a ver Tudo a ver Tudo a ver Tudo a ver Ô, Kai, espera Para, velho Vocês são amigos Mas então Amigo não faz isso Não é um lema dos amigos, é esse? Você sabe Ah, mas aí vocês dois tem que se resolver Ele que vem pra cá Ah, pronto É Você que tá fazendo errado Eu tô fazendo errado? Você que vem pra cá Tanto cara que vem aqui Você vai junto com um amigo meu também? Não é assim Ele também tem culpa Não tô falando que não tem culpa Mas ele também tem Taca ele pau nesse carrinho, Marcos Não vem com essas piras, não Vocês dois é errado Mas você fica aí, velho Você vai embora? Eu vou, eu vou Para, cara Tem que pedir, multiplica O cara Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não tem nem como dar risada, né Eu sei lá É, velho 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 Eu só queria ver se você sentiu um pouco de ciúmes Não, não tem ciúmes Hum Inclusive, se você me avisa antes Eu conheço Se você me avisar antes Se você me avisar antes Eu acolho Ah, lá Mas com ele, eu fiquei bravo pela amizade Você sabe como é que é A gente tem um lema disso É, tá É trollagem E quem divide, multiplica Ele leva nós também Mas o outro vem primeiro Ah, tá Agora Eu tô bravo Agora, amigas Amigas da bondaria Eu estou solteiro, viu Dá uma copinha pra você Agora que eles já se resolveram Então, tranquilo, amiga Oi, gente Matheus, Matheus, coloca um pi aí Oi, gente Era só trollagem pra ver que o cara sente ciúmes sem de mim Demais Entendeu? Demais Mori com ciúmes, gente Vocês viram, gente Ele quis até ir embora Não, quis que eu vir bravo Os dois são meus amigos Tô brincando Gente Exatamente Mas era só trollagem Porque vocês pediram a trollagem E deu certo Deu certo Com certeza Ele já tava com ciúmes do nosso Deus É, ele tava comentando lá Você viu, tipo Hum Todo bonitinho Calma Mas é isso, gente Eu acho que deu certo É isso, gente É isso aí Quem quiser, segue a gente nas redes sociais Segue todo mundo aqui nas redes sociais Eu tô solteiro Fala, não me diga O Ian tá solteirão Tá todo mundo de lancinho lá na casa Eu também tô solteira Eu também tô solteira, gente Uai Tem que mandar Vocês tem que me indicar amigos Aqui, né Eu tenho um amigo aqui muito legal Ah, você ficou com ciúmes dele Deixe muito, muito like Se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal do Caio também Que eu tô tentando fazer ele postar vídeo, gente Mas tá difícil Deixa eu adaptar essa nova voltinha Mas ele vai voltar a postar E o Ian vai criar um canal também Meu canal tá pausado no momento E ele vai Estou investindo em outras redes sociais Então segue ele lá também E é isso, gente Se inscreve É isso, gente Se inscreve aqui no canal Deixa muito like É isso Beijão Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho